Criatividade visual. A série é conhecida por sua imaginação visual, muitas vezes apresentando sequências de sonhos e alucinações, que exploram a mente dos personagens dubladores de talentos. O elenco de dublagem, incluiu talentos como Francesca Maria Smith, Helga, Dan Castellaneta, avô de Arnold, e Jamil Walker Smith, geral de cenários urbanos. A série se passa em uma cidade fictícia chamada Ewod, que é uma representação vibrante e diversificada de uma cidade americana típica resolução de conflitos. Muitos episódios da série apresentam os personagens enfrentando desafios pessoais.